e aí moçada seguinte o vídeo de hoje eu não vou falar sobre matemática é não na verdade esse vídeo é claro que vai ser para todo mundo mas é como pesquisar no youtube é porque está acontecendo que tem gente fazendo perguntas de questões que já foram gravadas de exercícios já foram gravados e sei lá parece que preguiça de pesquisar e também assuntos de repente você consiga ver o exercício e te serve de subsídio para resolver a tua questão ou você quer tudo de mão beijada não dá né segura a onda tá então faz o seguinte dá uma olhadinha lá na telinha que eu vou te mostrar como que se faz para pesquisar não é para todo mundo hein olá como pesquisar no youtube ai meu deus só que faltava vamos lá eu seguinte você pode pesquisar é direto né na perguntando lá o exercício que você quer o assunto que você quer ou se você entrar no canal de algum professor né primeira coisa então como supor você entrou no meu canal tô lá entrou lá julho bara matemática tá e aí você fala pô bara mas tem um um monte de vídeo como é que eu vou saber onde tá você tá vendo ali que tem um negocinho tá piscando ali ó eu sei tem gente vai mandar para aquele lugar eu não vou ali pessoal é aquele símbolo ali é uma lupa para dizer ó tô procurando aí você clica ali tá bom clicou ali o que que vai acontecer vai aparecer daí ali ó pesquisar olha lá pesquisar é o que vai aparecer aí vamos supor que você tem um exercício sei lá se pode digitar todo o exercício ali no pesquisar ou assunto que você queira encontrar vamos supor que você queira lá o assunto chamado taxas equivalentes então vamos lá supondo olá se digitou olá taxas equivalentes certo e aí você vai dar um enter dando mente o que que vai acontecer falar vão aparecer todos os vídeos onde eu coloquei o nome de taxas equivalentes e tem o enunciado ali do exercício também se pode procurar compreendeu a ideia ou você pode digitar o exercício inteiro ali vai que eu já tenha feito vai aparecer entender muito bem peço desculpas para os demais aí que sabem fazer isso mas é tem gente que parece que tá lá não sabe fazer isso então esse vídeo é só para mostrar como é que faz tá bom desculpa aí pessoal eu não me aguentei mas é que pô segura a lana né pessoal pesquise tchau para vocês até mais e aí